Gaiara Não pode Sem você como é que eu vou ficar Tope não Você não vai me abandonar Não pode Sem você como é que eu vou ficar Tá fazendo mais de dez anos que nós estamos juntos Vida que você não sai Minha vida sem você não vai Minha vida sem você não vai Malvina Você não vai me abandonar Não pode Sem você como é que eu vou ficar Tá fazendo mais de dez anos que nós estamos juntos Vida que você não sai Minha vida sem você não vai 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 Obrigado.